E tamo de volta com mais Blood West Pessoal, lembra que nós tomamos uma surra pra Índia Tainá nessa região aqui? Então, eu voltei pra cá Porque nós precisamos Achar coisas que ficaram meio que escondidas nessa região aqui Eu sei que Existe um tesouro escondido Em uma localidade aqui Morreu Existe um tesouro escondido Numa região aqui Eu acho que era uma parede falsa E eu preciso do sininho Esse sininho aqui que eu peguei Way of Spirits Ele servia justamente pra isso Pra gente abrir esse lugar Matamos Só tiro na cabeça da mulher Da Voodoo Lady Voodoo não, né? Voodoo vem da África, né? Ó, tem um bicho invisível aqui, ó Ó a impressão minha Caramba Eu tô usando aquele revólver com várias munições Ele parece ser útil Pelo menos ele tá matando as coisas aqui Um arco Opa Poção de cura Eu quero encontrar arma nova aqui Vou ter que dar um tirão nela Nossa, me perseguiu o machado? Não morreu Tá de sacanagem, né? Beleza, morreu Cara, que zoado, né? Beleza Matamos todas as... Ai, caralho Tem um bicho aqui Invisível Filho Filho de uma... Prostiranha Não tem mais ninguém aqui Me vendo Acredito que não Ou tem? Parece que tem Parece que ao mesmo tempo não tem Ó, pra cá Ué Cara, que desgraça, cara Dentro das cabanas Um monte de bicho secreto, né? Vamos se curar Esse lugar é perigoso Lugar perigosão Aqui tem o crânio Use meu poder pra teleportar Não Eu preciso achar coisas aqui Meu querido totemzinho Poção de cura Vamos fazer um negócio aqui Talvez eu deva usar Escopeta aqui dentro Vamos usar munição Eu acho que essa parede aqui É falsa, galera É um paredão Muito grande Pra ser Um paredão normal Vamos ver aqui Angel feather Acho que eu vou pegar Vou tirar Olha só O sininho revela Tem arco aqui dentro Eita Índia Tainá E o bicho me viram Vem pra cá Vem pra fora Fusão Ué, ele não sai não Ah, vai te fuder Olha isso, cara Você tá louco, cara Deixa eu me curar aqui Que merda, cara Aquela parede Bloqueou o tiro Que eu dei Vamos lá Tem um vindo aqui O meu medo É atrair mais de um Shadowheart Shadowheart Que item é esse Doido Como é que podes, velho Caramba O que esse item faz Esse Shadowheart Regenera HP Aumenta o HP máximo Sneak é mais eficiente Olha Eu prefiro esse aqui Eu prefiro que eu tô Depois eu vou trocar Vou ver como é que fica Mas Eu tô errando muito tiro Idiota, cara Que eu não devia tá errando Olha isso, cara Morreu O bicho tomou um tiro Na cabeça Não morreu Ali tem poção de cura Eu acho que eu posso Descer aqui E pegar a poção de cura Olha lá, Índia Tainá Ela fica fazendo Dança da chuva Que isso Morreu E demora Pra morrer, cara Vou ficar com a pistola Porque ela tem tipo Muita munição Tem vários Tomahawks Aqui, cara Nossa, cara Eu vou carregar infinitas Munições de fogo Aqui Vai dar super certo Aqui Vamos lá Não tem muito O que fazer aqui, não Deixa eu botar Uma bandagem aqui Pronto Tem nenhum inimigo Aqui, não? Eu jurava que tinha Algum inimigo Aqui Ah Tem uma Índia Tainá Tá pegando fogo Ela Filha de uma égua Ela quase me matou Cara Na moral Se eu tivesse morrido Nesse lugar Eu teria ficado Muito triste Outra Índia Tainá Lá embaixo Acredito que a melhor Maneira de matar Uma Índia Tainá É com bala de prata Não é? Eu posso arrancar A máscara dela Com um tiro E depois dar um tiro Na cabeça dela O lugar é esse Tá queimando Vai aparecer Vai aparecer Atrás de mim? Ou ela vai Vou pegar o que tem aqui Beleza Eu peguei o item Aqui em cima Vem Jatainá Aparece? Aparece Indígena Meu Meu Que revólver Difícil de usar Beleza Eu catei uma arma Hatred Ataque Hanged Deixa uma toxina Não requer munição Olha isso É um daqueles Machados bem roubados Que a gente usa De jogar nos inimigos E voltar pra mão E deixa a tela toxina vermelha Aquele vapor Será que ele serve pra alguma coisa? Eu acredito Eu acredito que essas armas Que não gastam munição Sirvam pra gente Passar de lugares Tipo esse daqui Deu como se fosse ineficiente O item Não foi? Ela vai dar a volta Cara? Que estranho Eu queria só ir embora daqui Mas Mas explorar aqui É importante Tem uma índia Tainá bem aqui Na minha frente Ó Eu errei o tiro Ah, jogo O jogo tá de sacanagem, cara Como é que eu errei Aquele tiro ali? Matei Filha da mãe Eu acho que eu não errei Aquele tiro O jogo só me trollou Visualmente Acho que eu não errei Tiro nenhum, não Carrega 12 A gente tá morrendo A índia Tainá Vai acabar com a gente aqui Olha só o que temos aqui A mulher virou Virou Ela ficou bonita Ok Bom, eu vou vazar daqui Vamos voltar lá De novo Pra matar aquela maldita Índia Tainá E ver o que tem no final Daquela caverna Depois eu vou voltar pra cá Galera Vejo vocês lá Fui Olha só, galera Eu não preciso No caminho pra cá No caminho pra cá Com Com o sino Eu acabei achando Essa passagem aqui Vou aumentar Nossa vida máxima Aqui Interessante O sino Ele revelou Um lugar Que eu nunca tinha visto Vamos ignorar os inimigos Por enquanto Vamos jogar em Stealth Pra não ter que lutar Ok Ok Agrou alguma coisa Já era o Stealth Beleza Matei Corri, corri, corri Meti um tirão No peito do bicho Tomara que eu não tenha Que matar tudo de novo Ali tem uma Índia Tainá Fazendo a dança da chuva Eu acho que eu vou só Ignorar a Índia Tainá Vou correr Vou correr reto Ali no objetivo Pronto O sininho abriu aqui Vamos lá Opa Tem um Índia Voltou Alguns inimigos voltaram a vida Aí é foda né Morreu Machadada na cabeça Beleza Foi aqui que eu fui morto Pela Eita Pausei o jogo sem querer Foi aqui que eu fui morto Pela Índia Tainá Filha da puta Cara Ela sempre acerta o machado É impressão minha Se ela sempre acerta o machado Isso é muito errado É ultra errado Vamos se topar aqui Vamos se topar aqui com a bandagem A cura Ela não quer morrer Ela não quer morrer não Olha isso cara Ela não toma dano disso Ela não toma dano disso Pelo que eu tô vendo Ela não leva dano disso aqui Que esquisito né Tá bom Vamos lá Vamos com munição de fogo Beleza Foi aqui que eu fui assassinado Vários tomahawks aqui Nenhuma arma especial aqui Só machado Caramba Esse era o local de descanso De guerreiros Não tem nenhuma estátua De animal aqui não Pra eu colocar lá Num lugar secreto Acho que não tem não Bom Eu vou embora daqui galera Opa Bandagem Pera aí Vamos fazer o seguinte Do lado de fora Tem como ir pra Cabana do Doutor E é pra lá que eu vou Pera Um sininho fez barulho Como se tivesse revelado Alguma coisa Mas não revelou nada Toda hora ele faz Esse barulhinho Vamos lá Aqui tem como ir Pra cabana do doutor Vamos lá Ae Bom Chegamos aqui No nosso querido doutor Eu não sei Se eu deveria Fazer mais alguma coisa Aqui Eu vou direto Pra onde Eu deveria ir Originalmente Nesse episódio Aqui galera Vamos no Hunter Village Que é esse vilarejo De caçadores Aqui Depois vamos vir aqui Em Sol Mil Resgatar O amigo Do doutor Que foi capturado Então vamos lá Direto em Hunter Village Opa Por que que o sininho Faz barulho O O O sininho Revelou O que tem mais aqui Só tem ectoplasma Um colar De caveira Raven Skull Necklace Isso aqui Me leva pra um lugar seguro Se eu for morrer Beleza Caramba Sem querer que eu achei essa merda Isso aqui foi tipo Ultra sem querer Eita Olha o que temos ali Eu vou ter que matar esse bicho Eu não vou direto pra cá Eu não vou matar ele não Vou ignorar Agora que eu Agora que eu me lembrei Ignora Caguei Porque eu mataria um bicho Que sequer tá no meu caminho Tem outro ali Agora Complicado Por que que tem Nossa senhora Tem três Esse bicho É destruir a cabeça humana E depois a cabeça Amiville Filha da puta Meu Deus do céu Que isso Quantidade de tiro Vou ter que me curar com a bandagem E rezar pra sobreviver Eu devia ter matado esse urso Eu não devia ter deixado ele me ver Pra cá pra baixo Tem o que Essa cerca aqui Ah é só uma cerca de merda Eu não devia ter vindo aqui Ah a cabeça Beleza matei Filho Filho Duma Égua Olha uma relíquia É mais uma daquelas relíquias De animais Sagrados Beleza Beleza Eu tô com quase todas as relíquias De animais Agora no jogo Eu só preciso acertar os tiros Tem um merda aqui Tem um merda bem aqui Ele tá me vendo Tem outro aqui Tem um bichinho voando Um morceguinho Tem outro morceguinho aqui Vamos devagar aqui Vamos direto Sem perder tempo aqui Cheio de caçador aqui em cima Vou colocar a munição explosiva Vou explodir os dois De uma vez Morreu A gente quase Eu pensei que a gente fosse tomar um tiro Alguma coisa assim Mas Eu consegui exterminar os dois antes Beleza Chegamos numa área nova Finalmente Loot Munição Da arma explosiva Tudo coisa ruim aqui Tudo item ruim Tem mais um lá Ué Por que que tem Ah Tem dois Quem tá me vendo Quem tá me vendo Cara Cara Tem um daqueles invisíveis ali Me vendo Deixa eu ir pra aquele lado ali Que parece ser mais easy Tem um bicho aqui atrás de mim correndo Olha que merda Puta merda Lá em cima Nossa senhora Cara Tiroteio comendo Tô explodindo todo mundo que eu vejo na minha frente Ah O cara Quase tirei o capa Quase Dei um headshot No desgraçado Ele correu Ele não vai voltar pra cá não né Beleza Beleza Consegui dar um tirão na cabeça aqui Olha lá Caiu o corpo lá embaixo Cadê o outro Cadê o outro cara Rapaz O vilarejo é grande O vilarejo é grande O vilarejo é grande Pode Eu não vou ficar tentando acertar a cabeça desses caras não Doido No que eu tiver a oportunidade de explodir eles eu vou explodir Aqui em cima deve ter algo muito importante Can't shoot with rocks Vai não pode subir aqui Vai Ah E que escada bugada Rifle enferrujar Opa Pera aí Eu tô esquecendo de tirar munição dos itens que eu tô achando no mapa né Vai maluco Vai nessa de brincar de correr e atirar Nada aqui Nada aqui Tem um cara ali ó Eu poderia usar a machadinha pra não gastar munição Vamos ver se funciona Não vai dar dano nenhum Essa merda Ah tá dando dano Morreu Ela cumpre o papel dela Tô atraindo ele E Toma Deu pouco dano Ó Filha da puta Vai pra onde Ah Desgraça Beleza Pra cá não tem nada Deixa eu descer aqui eu perco vida Vamos descer aqui Ah Perdi vida Crossbow Dinheiro pra caramba Eu não vou usar esse crossbow não Eu não vim aqui atrás de crossbow Eu vim aqui atrás de De cura E outras coisas também Pra cá pra baixo tem o que mano Acho que pra cá pra baixo eu nunca vim Hum Que isso Uma caverninha Toma na cabeça Tá Eu vou pra lá ou vim pra caverna primeiro Essa arma em stealth não é boa né Caralho Vem Toma Haha Tá Seguinte Ahn Poção vem pra cá Não tem muito o que fazer aqui cara Só as bandagens Munição Eu acho que pro outro lado da Dessa Como é que é o nome Cidade aqui Eu tenho Alguma coisa pra pegar Meu irmão Que lugar grande cara Me dá a munição desse búfalo Pode crer pra cá pra baixo tem alguma coisa Olha isso Tá Eu não vou descer agora Vamos voltar e olhar o outro lado da cidade Do vilarejo né Porque é como se não tiver Eu não peguei a cama do vilarejo né Vamos dar uma olhada Eu vou fazer esse episódio grande galera Espero que vocês Queiram assistir Queiram assistir episódio grande Eu acho que eu não vou tá mexendo com aquele gordão Eu não vou tá matando o gordão Eita porra Eu não vou tá mexendo com o gordão não Será que eu consigo dar uma porrada em stealth Ah Eu tava na dúvida Se a porrada desses itens Trouble né Desses itens de jogar Conta como uma porrada normal Mas conta Eita Tá travando fudido O Madara O Madara ligou o travesso No meu PC Travesso Meu irmão Tô tomando tudo Peraí na moral Agora voltou ao normal Cê tá doido Voltou a travar Puta merda Olha o gordão cara Caralho O gordão é muito chato Ainda bem que eu trouxe a munição A munição explosiva aqui A munição explosiva é a salva-vidas do grupo Do grupo não né Do jogo Vem pra cá Vamos recuperar a munição que a gente gastou Pra cá Pra cá tem coisas É um lugar que não aparece no mapa Interessante O que que você tem O que que você tem o trabalho O que é o trabalho Vai ter que fazer Nossa mais munição explosiva Eu adoro chegar nos lugares E catar Catar as munições todas Cara, eu não sei se eu desço Todo esse caminho aqui Talvez valha a pena descer Porque pode ter coisa de valor na casa, né? Olha só Uma relíquia chamada Chamada Harry Horror Pera aí, que porra é essa? Aumenta a habilidade de Sneak E aumenta o dano de ataque surpresa Mas toma mais dano de Bull Hag Não sei se isso é bom, não Tomar mais dano de Bull Hag, não sei Elas dão um ataque meio fudido na gente, né? Meu Caramba Sai da frente O cachorro é imortal? É o Wolverine? É o Carcaju? Cacete, cara Cachorro imortal O jogo tem uma Uma dificuldade de achar o line of sight Do bicho que tá na tua frente E as costas, às vezes, né? Aí acaba acontecendo essas merda Um bilhete falando daquele bicho que fica invisível Parecido com o Endigo Broken Screen É uma criatura incrível por uma razão simples Ele pode ficar invisível pro olho humano Não, ele se mistura com o terreno Espera a vítima A verdadeira forma do monstro pode ser observada em raros casos Ok É aquele bicho que fica invisível lá Ele não é tão poderoso assim Ele só é resistente pra caramba Igual o Endigo Mas A gente mata ele fácil Opa 147 Headshot Cura vida Bye 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 É... Sting Eu vou usar esse búfalo aqui Headshot cura 40 de vida Ótimo Então é aqui nesse local que Ficam as munições e as armas boas, né? Eu sabia que se eu voltasse aqui Teria alguma coisa boa pra pegar Olha isso, cara Bicho ignorante Voltou pra dormir Ah, meu Deus do céu Passou pelo ouvido do cara o tiro Ninguém vai sentir sua falta, zumbi Ahn... Tem um cavalo morto aqui Sempre tem um cavalinho dead Ahn... Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Eu acho que eu vou só continuar minha jornada Pelo túnel que a gente encontrou lá naquela hora, né? Eu atirei no grandão Eu esqueci que ele é imune, né? Ahn... Caralho Beleza, subi Vamos fazer diferente aqui? Vamos pegar a munição de fogo e atirar no gordão? Tá queimando Morreu Cara, que sorte Eu sabia que o fogo era bom Vamos usar o fogo nos inimigos aqui Que tem aqui embaixo Oh, carai Queima Vem pra cima Morre queimado Pronto Disgusting filth Disgusting filth Mais um item pra voltar Ai, carai Caramba, a gente tá pegando muito item Queima Queima até morrer Morreu em pé Olha isso Parece o Don Corleone chorando Quando a filha dele morre na escada Quem assistiu o Poderoso Chefão Comenta aí Olha lá Não parece o Don Corleone de joelho? Ah Nada pra cá Nada pra cá Só sobrou esse lado aqui O que será que tem pra matar aqui? Ah, tem cultista ali, ó Não tem mais Tá dando uma travadinha Diferente Não sei porquê Cara, a gente até agora Não catou nenhum revólver, né? Isso é um grande problema Dessa parte aqui do jogo Não tem revólver pra gente pegar Esse daqui De corrente Eu considero uma palhaçada Não considero um revólver de verdade O que que tem aqui embaixo, hein? Por que que eu não desbloqueei a cama do lugar? Hum Hum Vamos lá Tem um cofre pra abrir aqui O que que será que tem aqui embaixo? Dinheiro e ouro Uai Saímos aqui atrás Olha onde a gente saiu Na parte de baixo aqui Ok Ah, mano Ah, ô Rifle Búfalo O Rifle Búfalo Podia ser um pouquinho mais preciso, né? Mas aí não seria um jogo de Western Seria um jogo moderno, né? Em jogos de Velho Oeste Nada era preciso Ah, e aí zumbi? Vamos correr do monseguinho Ah, mata aqui Ah, não mata Porque o cara não acerta Hum Hum A cama é pra cá, galera Provavelmente é pra baixo aqui A cama não é pra cima no vilarejo Ah, diário do Diário do Settler Ah, a estrada para Essa terra sem fim é longa E se tornou extremamente árdua para todos nós O povo tenta Matar a O tédio De qualquer maneira Eu comecei a escrever nesse diário Da nossa jornada Nós recentemente Chegamos na floresta Nossa, isso aqui tá complicado Ah É... O mato A mata nativa Cobria as montanhas Junto com as colinas Prateadas Nossa nova casa McCarty encontrou Uma árvore caída Recém caída E decidiu Carvar Algumas coisas úteis Do tronco Hum Um dos sapadores Pessoal coloca a armadilha Nos acompanhou Percebendo Rastros Que parecia ser De um acampamento Descendo na floresta Provavelmente Acampamento não, né Rastros Toda noite Em volta do nosso acampamento Descendo até a floresta Provavelmente Algumas feras Farejando Algum cheiro Não muito familiar Imaginando o que Era aquilo Hum Esse cheiro É o cheiro Do novo mestre Dessa terra Cara zombando Das feras, mano Esse cara deve ter Tido um fim horrível Não se zomba Das feras, não Elas matam você Tem um outro papel Aqui, ó Essa é a parte 3 Mas eu quero a parte 2 Primeiro Vamos ver a parte 3 Hum Ahn Eu tô piorando É Peraí Tem alguém Vindo pra cá Ah não É um bichinho ali Vamos abaixar aqui Pra ler Ahn Eu tô piorando De fato Nós podemos Abandonar o vagão Aonde Aonde estamos Já que não temos Mais animais de carga Nós já estávamos Pensando sobre Como andar O resto do caminho E como distribuir As provisões Que Quando os caçadores Os encontrarem Eles tem um acampamento Não muito longe daqui Eles vão ouvir Nossa história Eles Eles ouviram Nossa história E prometeram Nos ajudar E se juntaram A patrulha Finalmente Boas notícias Tá Eu preciso da parte 2 Pra poder ver Essa história completa Pra entender Por que que eles Morreram Essa é a parte 1 Né Ah, ó Parte 2 Vamos lá Alguns dias se passaram Coisas ruins Começaram a acontecer Ah, os caçadores Estavam certos Em ficar preocupados Alguma coisa Começou a matar Nossos cavalos E outros animais Ah, que Que trouxemos conosco A maioria dos Aldeões Acham que são lobos Ursos na montanha Ou talvez um gato Ou talvez um gato gigante Ah, várias mulheres Já estão lamentando Que caímos em território De alguma bruxa Ou espírito vingativo Mas não tem nada certo No entanto Deixa rastros Em volta do acampamento A noite Não é um animal Que conhecemos As vítimas São cavalos Que se movem Pra longe No escuro E acabam sendo rasgados Acabam se tornando Comida fácil Todos os animais Ficaram no curral Sem exceção Caramba Que bicho Que matou Os troços Aqui Quem foi que matou As coisas Aqui Fiquei curioso Tá, vamos vir pra cá Porque é meio que O finalzinho Do mapa Ignora aqui O bicho voando Parte 4 Parte 4 Do diário Do diário do Settler Locomotiva voadora Um brinquedo Que se move sozinho E voa no ar É assim que as crianças Descrevem o bicho Mesmo quando O cinto deles Faz um flash Faz um flash Em cima deles Eles insistem na mentira Ou O que O que será Que é isso Deixa pra lá Eu fiquei Eu fiquei Bem preocupado Quando o pequeno time Desapareceu De noite Ele tava no vagão Com a família Na manhã Ele tinha sumido Essa maldita Locomotiva Esse brinquedo Locomotiva Foi encontrado Perto das florestas Caramba Que bicho é esse Que fica pegando As criancinhas Cara Filha da puta Boa Mas não é você Que levou A criança O pequeno time Tem um buraco Aqui Uma caverna Aqui Pra gente olhar Mano Eu tô querendo Fazer uma missão O jogo me dá 30 Eu tô querendo Fazer um negócio Um jogo Me top De objetivo Pra fazer Que merda Toma tiro De búfalo Toma tiro De búfalo Rifle Pera aí Diário do Settler Parte 5 Outra criança Sumiu E de novo Quando o povo Vai buscar Tudo que eles encontram São brinquedos Amaldiçoados O brinquedo Que foi pela última vez Visto com a criança Alguma coisa Usa ele Como isca Alguma coisa Tá nos caçando O povo fala O povo fala De preparar as armas Deixá-las carregadas Em todos os cantos Todo o tempo Eles vão Como se estivessem Indo pra guerra Só esperam Só esperam A primeira vítima Entrar em pânico Mas No momento Vimos alguma coisa Preparamos as armas Dedo tremendo De nervoso Acidentalmente Atiramos Mas alguma coisa Foi atingida O ar na frente Ficou borrado E por um momento Vimos a fera Vimos nossa morte Metido porra Locomotiva voadora É o trenzinho É o trenzinho Esse bicho Segurava o trem Com a mão Invisível E atraia Criança Cara Que maldade Cara Vamos liberar A cama E vamos vazar daqui Chega de morte Chega de história triste Sacanagem Que fizeram Com os aldeões Aí Vamos lá Eu já cheguei Tomando um tiro Aqui Do maluco Aqui Mas Nada que não dê Pra resolver Atirando de volta Foi recebido No tiro Atira Também Ué Qual o problema Mata Morre aqui É meio que uma sacanagem Do jogo Tirar de nós A possibilidade De usar o totem Né O totem Era muito importante Pra pegar buffs E outras paradas Ah Birdman Birdman Outlaw Vamos ver aqui O que ele fala Do Birdman Outlaw Ah Ele tem a habilidade De esvaziar O cartucho inteiro Na gente A curta distância Essa é a diferença Do Birdman Outlaw Beleza E ele é bem Ele é bem forte Mesmo Né A gente teve Dificuldade Com esses Birdman O jogo inteiro Como que eu subo Aqui nesse vagão Aqui Como que sobe Nessa merda Desvagão Ah tá Olha só Meu amigo Como é que sobe Aqui Headshot Morreu Um crossbow Explosivo Uma Flecha explosiva De crossbow Beleza Tá dando certo Olha Um peão Como assim Que que isso faz Reduz a vida máxima Cada inimigo morto Aumenta o dano Morrer Restaura o valor Do artefato base Eita Tá dando As travadas Nojentas Que eu não sei Por que Tá dando Acho que é Travada De carregamento De área Tem umas áreas Que dá umas travadas Pistola ruim Pra cá Pra cá Não é Nossa Eu tô achando Muito dinheiro Cara Morre aqui Vai vir esse verme Aqui É só correr Desse bichinho Que ele não Pega a gente Não Não Filho da mãe Cara Dá um negócio errado Eu começo Eu começo A desesperar O bichinho Entrou na minha Cara Não era Pra ter acontecido Isso Tem um cara Aqui Um caipira Aqui Nada aqui Nada aqui Uma pedra Beleza Aqui embaixo Não tem nada Vou subir Tô catando Bastante munição Por isso que eu adoro Jogar de pistola Revolver 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 Nada aqui Tô Tem uma mulher Falando Mas não Nossa senhora Cara O jogo Me dá Muita munição Galera Dá pra ver Uma mulher Falando No canto Ali Onde é que Essa mulher Tá São duas Não morre Não morre não Filha da puta A mulher Não morre não Vem 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 cretina Ela não vem não Eu vou acabar Usando fogo Nela Ah cara Não Eu fui trocar tiro Com Eu fui trocar tiro Com o caipira Ali Não morreu Ela ficou no chão Olha lá Não acredito nisso Resetou Ela ficou no chão Que nem uma retardada Olha lá Mano Que que tá acontecendo aqui É fogo né Que mata essa vagabunda né É fogo cara Olha isso cara Se eu não tiver fogo Eu não vou matar Essa desgraçada Nunca Eu não tenho fogo No inventário Não Eu vou tacar dinamite Na desgraça Filha da mãe Cara Opa Meu novo Meu novo Favorite Vamos ver O que que tem aqui dentro Pra Pra ter tanta desgraçada Aqui Não morreu Filha da mãe Filha da mãe Toma fogo Minha nova Favorite Caramba Que bicho Ignorante Esse é o primeiro Bicho que a gente Encontra Que precisa de uma Fraqueza É Precisa de um Dano imediato Né De alguma Fraqueza Pra ela morrer Acredito que a maioria Foi só headshot Mesmo Que o bicho morria Moedinha Não vou pegar Chega de moeda Moeda Amaldiçoada Né Beleza Não tem mais nada Pra cá O amigo Do doutor Tá pra lá Na quest Fala que é um Conhecido Do doutor Cacete Vem bicho Haha Tem um grandão ali Por baixo Eu não vou não Cê tá doido Se eu for por baixo Eu vou morrer Alas It's never enough Cadê o bicho invisível Cadê o bicho invisível Pra me atrapalhar aqui Vem desgraça Que eu tô com um rifle Búfalo aqui Carregado Engatilhado Já Cadê Maluco Parece que o bicho Só apareceu Naquela hora Olha só Ou ficou Eu ficou preso Aqui embaixo Né Provavelmente Eu vou tá cheio De munição De 12 Quando eu for Usar 12 Ah Você tá Ah jogo Vai tá queimando Tem um bicho Olha lá Beleza Morreu Vem velho Cachaceiro Me dá Me dá Cara Isso me dá muita raiva Maluco Tô gostando muito De jogar Essa parte do jogo Aqui Aos trancos E barranco A gente vai matando Os bichos Vai tendo Uma relação De amor De amor E ódio Com o jogo Eu simplesmente Não consigo Odiar Nada Nesse jogo Que não seja Alguns inimigos Apenas Tipo esse inimigo Invisível De resto Esse jogo É muito bom Cara É uma pérola É uma joia É uma feiticeira É demais Não tem nada Pra cá Ó os índios Tentaram furar Alguém Aqui Bonito Por que que os índios Americanos Tiveram tanta resistência Assim As brancas Não eram mais bonitas Deixa eu ver Pra cá Eu não sei Se vai ter coisa Eu fico pensando O seguinte Se eu tô No nordeste Do Brasil Se eu tô lá Se eu tô lá Em Roraima Onde todo mundo É feio E chega um alemão Falando que Que vai morar Na minha terra Que vai colonizar Ela e fazer cerveja E eu preciso Casar com a filha dele Eu caso A filha dele É muito mais bonita Eu até esqueço O genocídio Do meu avô Filha da puta Eu até esqueço O genocídio Essas coisas Maluco Vamos lá Vamos lá O que eu posso pegar Aqui que vai ajudar Não tem mais nada Que eu possa pegar Que possa ajudar Meu personagem Cada kill Restaura Estamina Chance do inimigo Errar Magical Blá 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 Vamos pegar Aumentar a cura De bandagem Pronto Aumentar a cura De bandagem Parece bom Vamos pegar Gold prospector Pronto Aumenta a chance De achar ouro Cacete Cara Tô tentando pegar Um negócio Nossa Tem um urso Lá embaixo Qual que é a pior Cabeça Do urso Eu sempre atiro Na cabeça Na cabeça Que é A de ataque Vamos jogar Dinamite Nele Beleza Destruí a cabeça De De magia Ó Filho De uma égua Desgraçado Cara Consegue Me acertar Por Por cima Ali Ah mano Filho 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 E a mira A mira é ruim Para acertar Coisa pequena Ah mano O headshot Não está matando O urso Não Muita vida Ele tem Muita vida Ele tem Muita vida Ele tem Muita vida Ai meu Meu Deus Do céu Quase que a bandagem me levou embora aqui Quase que eu vou embora Sem a bandagem Não tem mais cura não Vamos lá, três Meu Deus do céu, cara Ele me viu de novo Cacete Cadê ele? Entrou aqui embaixo, filha da mãe, cara Ele me acertou dali de baixo Eu tô morto Eu tô morto Eu vou morrer Morri pro sangramento É isso, galera Esse urso faz... Ele te acerta de baixo Do chão Olha ele lá Olha ele lá Desgraçado Filho da mãe Derrubei a cabeça De urso dele Vai ficar atacando o que agora Nem mim agora? Vai, filha da mãe Olha isso, cara Eu prefiro a cabeça de urso Na moral Puta merda, cara Pelo menos a cabeça de urso Não é escrota De ficar indo pra um lado Pro outro Toda hora Agora a gente pode continuar Vamos procurar o amigo do doutor Pra onde será que foi o amigo do doutor? Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Meu Deus O búfalo não é bom Ai, a mira tá... Sou eu O problema é eu Problema sou eu Problema sou eu Problema sempre fui eu Olha isso, cara O bicho de nebulador É o Michael Jackson, porra Fazendo moonwalk Meu amigo Beleza Aqui é o final do mapa Vamos procurar o amigo do cara aqui Olha lá o lobisomem Morreu Acho que era aqui que ele morava, né Ou não Não, não Oh, dinamite Dinamite é bom Não é aqui que ele morava, não, cara E... E... Monólogo Permite ver através da parede Ahn... Hellbears Ah, destruir as duas cabeças do urso Mata o urso, basicamente Beleza, parece que eu peguei o item aqui Do amigo do doutor E aí? Não tem nenhuma arma nesse lugar aqui O tal do monólogo dele Permite ver através da parede Mas eu não sei como que isso vai funcionar Na prática, né Qual que é a vantagem de ver os inimigos por trás da parede Se eu vou jogar em stealth Nos momentos em que eu tiver com isso É melhor eu só andar com cuidado E não correr, né Bom, eu vou ver se tem mais alguma coisa E... Vou só vazar daqui Acho que não tem mais nada aqui Aí, vamos lá Chegamos no doutor aqui Doutor, seu amigo morreu Um monóculo esquisito e um bilhete Ahn... não, só um esqueleto Rapaz, o esqueleto tava todo quebrado Rapaz, o esqueleto tava todo quebrado A parte de mim quer denunciar o que você encontrou Deixe-me acreditar que não poderia ser ele Que ele fosse um membro do seu time de ciência Em vez de Mas Toda a evidência Põe ao meu amigo Obrigado por me trazer essa notícia Agora, se você me desculpe Eu preciso estar em um tempo Ok Fizemos a quest do cientista Bom, galera, é o seguinte No próximo episódio a gente vai tá Terminando de ver lugares que a gente ainda não veio Ahn... e se eu puder zerar o jogo eu vou zerar, tá Se eu tiver as estátuazinhas, as estátuas pra fazer o final eu vou fazer Obrigado por terem assistido Esse foi Blood West Eu morri nesse episódio, hein Caramba, hein Fui!